A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias da CCB. Irmãos, existe alguém mais feliz do que nós? Veja, eu vou pôr aí um vídeo de uma obra, de uma construção ali em Vitória da Conquista. Irmãos, até irmãs está trabalhando na obra. Veja a alegria dos irmãos, o contentamento, como diz, né? A alegria de trabalhar na casa do Senhor. Nós somos o povo unidos, irmãos. Somos unidos, sim, e somos o povo mais feliz da terra, irmãos. Vamos então ver esse vídeo? Vou acompanhar vocês neste vídeo, que eu também gostei. Deus abençoe ao nosso irmão Fernando, que me enviou este vídeo para o canal Entre Notícias CCB. Vamos lá? Vamos lá. Eita, paz de Deus a todos, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos. Olha aqui, Bebeto, só alegria. E como é que é o nome desse aí? Irmão Valte? Ariosvaldo. Ariosvaldo. Viu, rapaz, nome pesado. Olha, acabemos de chegar aqui na Vitória da Conquista. Vitória da Conquista aqui, glória a Deus. Os irmãos estão animados, olha lá. A igreja lá vai de vento e poupa, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Queridos irmãos e irmãs, todos que assistiram esse vídeo, mandam um dinheirinho para cá para nós acabar. Eita, glória a Deus. A paz de Deus, meus irmãos. Está todo mundo bem? Olha aí, que alegria. Aqui nós vamos tocar até meia-noite, até meia-noite. Eita, meu Deus do céu. Mas eu estou falando com o chefão. Rapaz, é eu. Você já conhecia o irmão chefão? Só pelas ruas. Eita, só pelas ruas. Olha aí, eu vou filmar todo mundo. Olha o Ariosvaldo. Ariosvaldo. Pai Deus. Amém, meu Deus. Como é que está você? Eu estou bom. Bão. Olha aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita, divini. Você está bom. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Oh Pedri. Oh Pedri. Oh Pedri. Pedri falou chefeão Reinaldo. Meu Deus do céu. Oh Pedri. Eu não falei que. Eu falei que você tinha que vir que crente não pode mentir, você tinha que vir. Ah, pois eu tô aqui. Meu Deus, olha, meu Deus. Irmão J. Ribeiro, fardeu. Meu Deus do céu, J. Como é que você tá? Não, pronto, pronto. É mesmo. Fardeu, meu filho. Você conhece o irmão Zé Raimundo? Fardeu, serva de Deus, tudo bom? E você também, paz de Deus. Fala amém, mulher. Valdete, você deixou ela sair pra mim ou não deixou, rapaz? Deixou? Eita, glória a Deus. Olha, é dois dias. Oh, glória a Deus das alturas. Tá iniciando aqui mais uma filmagem. Eita, menino. Aqui, ontem de manhã, assim, meio pra de tarde, tinha um monte de terra muito alto aqui, mas Deus preparou uma turma especial, uma serva de Deus, lá do Tocantins, essa bem aqui, começou a mexer na terra. Como é que é o nome da irmã? Angélica. Olha aí, a irmã Angélica. Começou a mexer no monte de terra, aí Deus foi convertendo um monte de irmão pra ajudar ela. Olha aí. E olha a arrumação que dá. A igreja já tá toda aterrada. A lateral aqui, menino. Olha os irmãos ali em cima. Só dando glória a Deus. É, Feliciano, salminho. Aí. Olha só. Que benção que tá aqui, ó. Tudo aterradinho, né, irmão? O irmão enorme que tá chique. Só glória. Tá vendo? Olha aí. Tudo aterradinho, gente. E o reboco vai caindo na parede aí, olha. Meu Deus do céu, servo de Deus, joga, já fica grudado lá, ó. Tá vendo? É, é. É, só bem, tá? Eita, menino. Olha, eu vou dizer. Aqui o cabra fraco fica forte, o forte fica mais forte. E nós vamos dando glória a Deus. Eu mesmo tava meio devagar, tô forte já. Olha aí. Ei, menino. Olha aí. Olha aí. Jota Ribeiro. Mão Donizete. Mão Adélio. Rapaz, só homem forte aqui. A gente vai... Narcatinga. É. Narcatinga. É. É não, moço. É não. Mesmo. Olha aí. É o Índia, rapaz. Salmins. Isso é bom demais. Meu Deus do céu. Vou encerrar aqui pra me trabalhar um pouquinho. Senão eles vão dizer que eu não trabalhei. Ô, 24 de setembro, que ninguém vai esquecer mais, menino. Ei, Valdeci. E aí? Chique. Você tá animado, Valdeci? Só um bim de buiado. Daqui a pouco vamos matar a outra. Eita, outra não via. Meu Deus. Olha aí, queridos irmãos. Isso aqui eu vou falar. É só na Congregação Cristã do Brasil que tem um movimento desse. Ei, Adão. Oi. Que tal? É Chique ou não? É chique ou não? Salve a glória. Rapaz, disse que vai morrer outra não via. Galinha. Vamos matar outra agora de tarde. E nós vamos ter que acompanhar o velório dela até acabar. Não, não. Não, na sorrasqueira. Ei, meu Deus do céu. Olha aí. Eita, velório de nuvia daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E aí vamos aqui, ó. Termina essa aqui. E vamos começar a outra daqui a pouco. Vamos agora. Irmãos, a paz de Deus, homens de Deus na terra. Deus que abençoe vocês. Tô esperando vocês em breu branco com culto abençoado, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, Bebeto, tu já tá aí, Bebeto. Bebeto, tu furou a fila. Porque eu vi tu aqui e tu já tá aí. Você sabe que o leite furou um pouquinho, né? Ah, é? Eita. Louvado seja Deus. Já que nós vamos... Olha ali. Todo mundo caladinho. Só glória. Só bebeto. Comendo carne de nuvia. Comendo leiton assado. Olha o outro aqui. Só bebeto. Meu Deus. Olha lá o outro. Bebeto, Bebeto. Tu furou a fila, Bebeto. Não tem condição. Servo do Deus Altíssimo. Vai já lá. Olha aí. Olha. Menino. Já chegou também. Glória a Deus. Não aguenta o cheiro. Não aguenta o cheiro. Tem que vir todo mundo. E eu vou parar com esse negócio aqui e vou comer, viu? Oh, glória a Deus nas alturas. Hoje, dia 24 de setembro. Estamos aqui com o servo de Deus. Simão Adão. Adão, meu filho. Chega o rei. Olha aí. E o macapá esse ali, o irmão. O irmão Adinho. O irmão Adinho. Meu Deus do céu. O irmão Adão é o churrasqueiro oficial. Oficial. Olha aí. Meu Deus do céu. Olha aqui. Vamos fazer uma rápida passagem aqui pela cozinha. Os irmãos aqui estão felizes, estão contentes, estão alegres. Então, olha aí. Olha aí. Dom Zé, estão aí. Dom Zé, está chique ou não está, meu filho? Glória a Deus. Chique. Olha aí. Pronto. Olha o Dinelso. Dá uma olhadinha aqui, nego. Aí. Oh. Eu vou fazer inveja para o Adriano, viu? É. Olha lá. Olha aqui o servo do Deus. As servas de Deus estão bem aqui, olha. Só no movimento, menino. Um mutirão desse é chique demais. Está ali mais ou menos aqui. Esse é o parceiro. Oh, Divininho, você está bom? Só a glória. Só a alegria. Só a benção. É desse tipo. Só Deus para pagar toda a humanidade que está trabalhando nesse mutirão. Eita glória a Deus. É chique, é chique, é chique. Está aqui as servas de Deus aqui, olha. No batidão aí, forte, forte mesmo. Fazendo almoço, janta, café da manhã. É, Lurdinho. Olha aí. Chique, hein? Pronto. Estou fazendo o registro geral. Olha aí, serva de Deus. Vai ou não vai? Sabe, Gui? Olha lá, Jota Ribeiro. Aê, Jota Ribeiro. Olha aqui, Vitória. Olha vocês aí, está vendo? Salvinho, Salvinho. Adão, eu vou para cá, Adão. Vamos para cá, meu filho. Vamos pegar, vamos pegar. Olha lá. Olha aí. Só a glória, só a benção. Olha aqui. Aqui, Neguinho. Olha aí. Esse é o irmão Neguinho, menino. Lá da sudoeste, sudoeste. O irmão Neguinho está com a boca. Olha, irmão Neguinho, mas é negão. Irmão Neguinho de verdade está ali, pequenininho. Ancião nas quatro bocas. Irmão Neguinho cooperador na sudoeste, futuro ancião. Olha aqui. Como é que é o nome do irmão? Irmão João. Irmão João. O irmão João é o bombeiro da obra. Olha aí, ó. Água gelada para todo mundo. Chega o rei, chega o rei, chega o rei. A filmagem está acabando. Pedrinho, vai ou não vai, Pedrinho? Está registrando. Olha aí. Salvinho. Olha aí, queridos irmãos. Olha lá. A construção lá vai, lá vai. De vento em popa. E chega o rei. Olha aí o reboco. Oi, Bebeto. Bebeto. Aqui. Quase dez minutos de gravação, irmãos. Vê que maravilha. O tanto de gente que tinha aí, irmãos. Fizeram até uma leitoa em pedaços para a querida Irmandade comer, irmãos. Tem que tratar bem, sim, os servos de Deus que trabalham na obra de Deus desta forma. Tem que comer bem, irmãos. Tem que fazer um churrasco todo dia. Porque são os que põem a mão no arado, né? Estão ali pegando na marreta, rebocando. E as irmãs... Tinha até irmã lá espalhando terra para deixar plano, irmãos. O salão da igreja. Esta é a obra de Deus, irmãos. Em que nós vemos aí como que somos unidos, irmãos. Unidos no trabalho. Unidos também na comida, logicamente. Né? Trabalhou, tem que comer. Já trabalhei em obras assim. E é gratificante quando vê uma obra cheia de Irmandade ajudando para progredir a obra de Deus, irmão. Creio que esta igreja logo, logo vai estar de pé. Este irmão aí, gostei do jeito dele. Do começo da filmagem até o final, servo de Deus, bem alegre. Porque nós somos o povo mais feliz da terra, irmãos. Como diz o servo de Deus em uma pregação. O que vocês acharam, irmãos? Gostaram dessa reportagem? Então, comentem. A sua região está em obra? Irmã, você vai ajudar na cozinha também? Você serve a Deus do jeito que você pode? Então, estamos todos aí juntos. Trabalhando na obra de Deus e lutando pela vida eterna. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem e compartilhem este vídeo. Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo de notícias.